Música Nessa semana nós lemos duas paraxas juntas, a paraxá Matot e a paraxá Macei. Um dos assuntos principais da paraxá Matot é a guerra de vingança contra o povo de Midian. Então Moshe Rabbeinu, ele recebeu aqui uma missão muito importante. Midian, eles tinham se associado com o povo de Moab na tentativa de destruir o povo judeu. Então agora Deus quer uma guerra de vingança contra Midian. E não é uma guerra igual às outras guerras. Em todas as guerras sempre o povo judeu oferece uma possibilidade de fazer em paz. Sempre o povo judeu avisa antes de atacar para que se o outro povo quiser fugir sem fazer a guerra, eles podem fugir, mas aqui é completamente diferente. É uma guerra sem aviso prévio, é uma guerra sem proposta de paz, é uma guerra para vingar a honra do povo judeu e a honra de Deus que foram manchadas quando Midian fez de tudo junto com o povo de Moab para destruir o povo judeu. Só que aqui fica uma grande pergunta. A gente está vendo que Deus, ele está muito bravo. Se ele ordena uma guerra diferente e ele chama essa guerra de uma guerra de vingança, significa que por algum motivo ele está muito bravo com Midian. E o que mais chama a atenção, quem começou a história toda, na verdade foi o povo de Moab. O povo de Moab que eles se sentiram ameaçados pelo povo judeu e eles que começaram a bolar planos para tentar destruir o povo judeu. Mas em nenhum lugar aparece a guerra de vingança contra Moab. Por que só tem a guerra de vingança contra Midian? Explica Urashi, o grande comentarista da Torá, que na verdade Moab, eles tinham motivo para tentar atacar o povo judeu. O povo judeu estava vindo que nem um trator, passando por cima de todos os inimigos e eles estavam acampados do lado de Moab. Moab ficou apavorado. Moab, ele quis proteger o seu próprio povo e por isso eles atacaram o povo judeu. foi uma tentativa de se salvar. Então aqui ainda dá para entender por que eles tomaram essa atitude. Mas Midian não era vizinho, Midian não estava sendo ameaçado, Midian não tinha nada a ver com a história. Por que Midian atacou o povo judeu? Por um sentimento chamado ódio gratuito. Eles atacaram sem nenhum motivo, eles simplesmente atacaram porque eles odiavam o povo judeu sem nenhum motivo para isso. Se a gente prestar atenção na história do povo judeu, a gente está entrando agora num período de três semanas que começou no dia 17 de Itamuz e vai terminar no dia 9 de Av. É um período de luto, um período de tristeza muito grande. No dia 17 de Itamuz aconteceram grandes tragédias como, por exemplo, a quebra das tábuas. Também as muralhas de Jerusalém, elas foram derrubadas, fizeram brechas na muralha de Jerusalém na época da destruição do templo. E no dia 9 de Av, é o dia mais triste do ano, o dia que os nossos dois templos foram destruídos. Então são três semanas de muita tristeza na história do povo judeu. A gente faz muitos costumes agora de pessoas enlutadas para chorar principalmente pela destruição dos nossos dois templos sagrados. Mas olha que incrível, o primeiro templo sagrado foi destruído por causa das piores transgressões, idolatria, assassinato, relações proibidas. E 70 anos depois, o nosso templo foi reconstruído. Mas o nosso segundo templo, ele foi destruído por causa do ódio gratuito. E há quase 2 mil anos, a gente chora pela destruição do nosso templo, que nunca mais foi reconstruído. Como que a gente explica isso? O primeiro templo, que eram transgressões externas, o povo judeu conseguiu se arrepender e consertar esses maus atos. Mas o ódio gratuito é um trabalho interno e, infelizmente, até hoje, a gente acaba tropeçando nesse erro terrível e que deixa Deus tão bravo. Deus tá bravo com Midian por esse sentimento chamado ódio gratuito. E, de certa maneira, Deus também tá bravo com o povo judeu. Porque a gente continua... Olha quantas brigas tem entre vizinhos, desentendimentos por motivos banais. Olha quantos casamentos terminam por falta de sentar, de conversar, de alinhar o marido com a esposa. Qual é a fonte do ódio gratuito? É o julgamento precipitado. É a gente não dar pra outra pessoa o benefício da dúvida, não julgar as pessoas de maneira favorável. A gente sempre vê uma situação e sempre quer julgar as pessoas de uma maneira que certeza que essa pessoa fez uma coisa errada e certeza que foi com as piores intenções e é justamente o contrário do que a Torá espera da gente. A Torá espera a gente julgar as pessoas pro bem, a gente dar o benefício da dúvida pra pessoa. Talvez não foi isso que eu tô achando que foi. E mesmo que foi isso, talvez a pessoa não fez com má intenção, talvez ela não sabia, talvez ela não entendeu a dor que ela ia causar, o estrago que ela tava causando. Muitas vezes na vida a gente poderia ter julgado pro bem e a gente escolhe julgar pro mal. Olha que história incrível. O Rav Bunim, certa vez, foi chamado no Beidin, no Tribunal Rabínico da cidade, com uma acusação gravíssima contra ele. Duas testemunhas viram ele comendo em pleno Yom Kippur. O dia mais sagrado do ano, o dia que a gente jejua por aproximadamente 25 horas e é gravíssimo uma pessoa comer no dia do Yom Kippur. É uma acusação muito grave. As duas testemunhas são pessoas sérias, são pessoas idôneas. Não dá pra entender o que que tá acontecendo. Então o Beidin chama o Rav Bunim pra prestar aqui esclarecimentos. E o Rav Bunim não tá entendendo. Ele falou, mas é impossível. Eles me viram comendo? Não, eles falaram, eles te viram. Não, chama as testemunhas aqui, eu quero escutar da boca deles. Então vem as duas testemunhas, um pouco envergonhadas, de ter que falar realmente o que eles viram. E o Rav pergunta, vocês me viram comendo? Não, não, comendo não. Mas a gente viu você andando com o prato, com o bolo, e com o chá na outra mão. Então, certeza, você tava indo comer. E o Rav Bunim me explicou o que aconteceu. A nora dele tinha acabado de dar luz e, de acordo com a Laha, a lei judaica era proibido pra ela jejuar no Yom Kippur. Aqui tem um risco de vida envolvido. Só que a nora dele era uma mulher muito tzadiká, muito correta, muito justa, e ela não queria quebrar o jejum do Yom Kippur. E o Rav Bunim começou a insistir, é esse o correto, você precisa comer, é isso que Deus quer de você. Então, ela falou, olha, já que você tá insistindo tanto, eu só aceito comer se você me servir a comida. Porque se for proibido pra eu comer, seria proibido pra você me servir a comida pela transgressão de não colocar um tropeço na frente de um cego. Então, se você me servir a comida, eu vou ter certeza que pela Laha é permitido eu comer. E aquele foi o momento que as duas testemunhas viram o Rav Bunim vindo com um pedaço de bolo e com uma xícara de chá. Olha que incrível, o tempo inteiro a gente é precipitado. Quando é com a gente, a gente gostaria que todo mundo entendesse, ah, eu tive um atraso pra chegar na reunião, eu gostaria que todo mundo entendesse que teve um trânsito, teve algum acidente, teve algum problema que a pessoa teve que resolver, mas quando o outro chega atrasado, uau, que pessoa irresponsável, a pessoa não cumpre os horários, a gente sempre é muito precipitado pra julgar as outras pessoas. A grande pergunta é, há quase dois mil anos foi destruído o nosso Beit HaMikdash, o que que isso tem a ver com a gente? Falam os nossos sábios, cada geração que não reconstruiu o Beit HaMikdash é considerado como se essa geração tivesse destruído o nosso Beit HaMikdash. Significa que se o Beit HaMikdash, ele existisse hoje em dia, e o ódio gratuito que continua dentro do povo judeu, a gente teria destruído novamente o nosso Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado. Qual é a solução pro ódio gratuito? Amor gratuito. A gente amar as pessoas sem precisar de motivos. Amar por ser um ser humano, por cada ser humano ter sido criado, a imagem e semelhança de Deus, quer dizer, olhar pra cada ser humano como se Deus tá dentro daquela pessoa, cada pessoa tem uma alma que tá conectada com os mundos espirituais mais elevados, amor gratuito, julgar as pessoas pro bem, dar o benefício da dúvida pras pessoas, além de tá fazendo uma grande mitzvah, na grande maioria das vezes, a gente vai tá fazendo o que é correto. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Legenda Adriana Zanotto